Música Supra National Brasil 2022 A Yasmin já tem os votos aqui com ela E eu peço para a Jéssica também vir aqui para frente Para me ajudar na contagem desses votos Porque vamos saber o voto de cada jurado dessa competição Então Yasmin, vamos começar O primeiro voto vai para a Miss Guanabara Neste momento, a Miss Guanabara é a Miss Supra National Brasil O segundo voto é da Miss Tocantins I'm sorry, Miss Guanabara You are not, we have like a gap here Tocantins O próximo voto vai para a Miss Rio Grande do Norte A competição está ficando acirrada demais aqui no Hotel Cebara O próximo voto vai Miss Paraná Você também está na competição O próximo voto vem Paraná Paraná até agora com dois votos É a Miss Supra National Brasil O próximo voto vem para a Miss Guanabara Miss Paraná empatou aqui Dois votos para a Miss Guanabara Dois votos para a Miss Paraná Mas Rio Grande do Norte e Guanabara Vocês também têm chance na competição Paraná, você está com sorte Mais um voto para você E agora Vamos ver se a Miss Paraná continua Sendo a Miss Supra National Brasil Tocantins Tocantins com um voto Miss Paraná com quatro votos A Miss Paraná passa a avançar na competição Miss Rio Grande do Sul Um voto também A Miss Paraná tem quatro votos Mas olha Outras Misses vocês também têm chance Então vamos continuar aqui com os votos Porque eu tenho ainda muitos jurados Que votaram Miss Rio Grande do Sul Outro voto para você Olha Miss Rio Grande do Sul Ah Três votos Se a Miss Rio Grande do Sul tiver mais um voto Ela empata com a Miss Paraná Miss Guanabara Você também tem chance Três votos para a Miss Guanabara Mas lembrando Que a Miss Paraná Até o momento tem quatro votos Então ela é a Miss Supra National Brasil Miss Rio Grande do Norte Nós temos Três votos Três votos Ainda a contar E esse voto vai para a Miss Rio Grande do Norte Miss Paraná com quatro votos Rio Grande do Norte com três votos Guanabara com três votos Rio Grande do Sul com três votos também Rio Grande do Sul Passa a empatar a competição Nós temos quatro votos para a Rio Grande do Sul E quatro votos para a Miss Paraná Esse último voto definirá a competição Eu ainda não sei qual é o voto Então prestem atenção Que talvez a Miss Supra National Brasil Seja revelada neste segundo Miss Tocantins Então tem um empate Está empatada a competição Entre Paraná e Rio Grande do Sul Miss Rio Grande do Sul e Paraná Um voto, um passo à frente Agora Quem irá decidir É a presidente do júri A Florence Ela já está aqui no palco Para anunciar Na opinião dela Quem deve ser A Miss Supra National Brasil Florence Florence We have a gap here We have two potential winners You have the voice To Brazil and to the world To let us know Who is the next Miss Supra National Brasil Florence In your opinion As a president of the judges What do you want to say? Paraná Paraná A Miss Paraná É a décima terceira Miss Supra National Brasil Ela vai nos representar Na Polônia No próximo Miss Supra National Parabéns também As outras candidatas Que fizeram uma participação Brilhante aqui No Hotel Sibara Em Balneário Camboriú Miss Paraná Mostre toda a sua beleza Para os brasileiros E para o mundo E nós nos veremos Na Polônia No mês de julho E quem sabe Uma brasileira Poderá conquistar O primeiro título De Miss Supra National Música 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 Música